Item 3. Processo 48.500.0013.63-2018-95. Trata-se do reajustar para o análise de 2018 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, limitada a CERCUS, a vigorar a partir de 29 de abril de 2018. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Bom, a CERCUS, que é sediada na cidade de Lagarto, em Sergipe, atende atualmente cerca de 6 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona uma receita de 6 milhões de reais, uma receita anual. Em 30 de julho de 2018, foi firmado o contrato de permissão número 9, 2008, entre a União e a CERCUS, por intermédio da ANEL. Esse contrato tem por objetivo a regulação da exploração pela permissionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. O contrato de permissão prevê a periodicidade anual do reajuste de tarifas de energia elétrica da permissionária, mediante aplicação de fórmula específica. A resolução normativa 704, de 23 de março de 2016, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que defendem as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica e minuta de termo aditivo. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definirem a parcela B, seguindo a metodologia do PRORET 8.4, ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A CERC optou por não celebrar termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pelo ANEL, seguindo as metodologias do submódulo 8.1 do PRORET. A resolução homologatória 2230, de 2017, homologou o resultado do reajuste tarifário anual da CERC de 2017, com índice médio de 25,69% e efeito médio para o consumidor de 50,01%. Na ocasião, o desconto para a compra de energia foi reduzido de 53,74% para 35,82% e o desconto do custo de uso do sistema de distribuição foi mantido em 35,90%. Na 12ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 26 de março, o processo foi distribuído a essa relatoria e, na nota técnica nº 101, 2018, 19 de abril, consolidou o resultado do reajuste tarifário de 2018 da CERC. Foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por esta agência e identificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da CERC, conforme estabelecido na resolução 538 de 2013. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, então vamos à fundamentação. O reajuste tarifário anual da Cooperativa de Unificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul, a CERC, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,51%, sendo 34,14% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 8,94% em média para os conectados na baixa tensão. E quais são os fatores considerados no reajuste? O efeito médio de 9,51%, ele é proveniente dos reajustes nos custos da parcela A e B, da inclusão de financeiros e da retirada de financeiros do período anterior. A atualização de custos da parcela A e B contribuiu com 27,73%, sendo que 25,46% é referente à variação da parcela A e 2,27% é referente à parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, eles se contribuíram com menos 12,68% para o reajuste da CERCUS. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representou variação de menos 5,54% no atual reajuste. Desse modo, senhores diretores, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores alcança 9,51% e representa a conjugação dos três movimentos tarifários explicitados. Então, o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Aqui eu já passo direto à tabela 2, onde a gente observa que os encargos setoriais variaram 0,55%, a energia comprada 18,12% e o transporte de energia com 6,79%, sendo o total da parcela A de 25,46% e da parcela B de 2,27%, isso tendo um reajuste econômico de 27,73%. Aí operam-se, então, os componentes financeiros. E o total é a retirada de menos 12,68%, o que faz o IRT econômico financeiro ser de 15,05% e tiramos também o que foi do processo dos 12 meses anteriores, que representa 5,54%. De tal sorte, que o efeito médio ao consumidor alcança 9,51%. Na parcela A, que relativamente corresponde pelos custos da parcela A, a gente destaca os seguintes itens. Ela teve a variação de 22,76% e temos que 46,55% é proveniente da CDE, o que no reajuste tem o efeito 0,47%. Depois, nós temos a Lei 13.360, que estabelece que, a partir da definição do valor da subvenção, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º, os descontos concedidos às cooperativas de edificação rural, às concessionárias ou às permissionárias na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidos até a extinção. E destaca-se que a redução de desconto é limitada pelo efeito médio final do processo tarifário de 10%. E nessas condições, então, o custo com a compra de energia variou de 67,41% em relação ao processo anterior, contribuindo no reajuste tarifário com 18,12%. Na valoração dos custos de aquisição de energia, o desconto do último processo tarifário foram zerados, conforme o regulamento da subvenção da Lei 13.360, de 2016. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com efeito médio de 6,79% e, no caso desses gastos, os descontos do reajuste de 17% da distribuidora também foram zerados, conforme a regulamentação vigente. E no que diz respeito à parcela B, nós temos que a parcela B está contribuindo com 2,27% e, na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA no período de 2,81%, subtraída do fator X, de menos 0,85%. E aqui a gente destaca o gráfico 3, que é a composição de receita da permissionária com tributos. A parcela de distribuição responde por 48,9%. A de custo de energia, 34,3%, a transmissão com 11,9%. Temos encargos setoriais com 2,2%, tem CMS 2,2%, PIS cofins 0,52%. E sobre os componentes financeiros, destaca-se a subvenção baixa densidade de carga com influência de menos 12,37%. E esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural, conforme dispõe a Lei 10.438 de 2002. E sobre a evolução das tarifas, o gráfico 4 aponta a evolução no período entre 2012, aqui está entre a RTE de 2013 e 2018. E a gente observa a variação com o IPCA, o IGPM e a Energiza-Cegipe, que é a supridora. Então, a tarifa da Cercos alcança R$ 744,00 uma vez aprovado esse reajuste, que fica bem superior à avaliação dos índices inflacionários e também à tarifa da Energiza-Cegipe. E sobre a subvenção, ou seja, a política pública, identifica-se que vai ser repassado R$ 57.388,13 pela CCE, já feitos ajustes do período passado. Sobre o pleito de reversão dos descontos da Lei 13.360, compõe o pleito da permissionária questionamento sobre a redução do desconto tarifário no último processo tarifário. Nesse sentido, requer a manutenção dos descontos atuais, mesmo que verificado efeito tarifário médio abaixo do limite de 10%. Argumenta que o valor da subvenção e o limite para a redução dos descontos deveria ter sido considerado no processo tarifário anterior e não for pela ausência do regulamento da ANEL. Dessa forma, alega que esse fato é que não deveria afastar o direito constituído pela lei. E no reajuste de 2017, houve a redução do desconto de compra de energia de 53,74 para 35,82. Para análise desse item, é necessário registrar a posição quanto à aplicabilidade dos efeitos da Lei 13.360, 2016 e dos normativos que a regulamento, que são o decreto 9.22 e o item 8.5 do PRORED. E conforme a análise apresentada pela SGT, o direito à subvenção e consequente enquadramento da nova regra de redução de desconto se dá a partir da data que atenda cumulativamente critérios apresentados na tabela 3. E aqui a gente relaciona os critérios. Então, a CERCOS em abril de 2017 não observava 2, entretanto agora em 2018 atende os 3. Então, como visto o regulamento da ANEL, o item 8.5 do PRORED, eventual repercussão retroativa à vigência da lei poderia ocorrer apenas se o processo tarifário de 2017 atendesse 3 critérios destacados. e hipótese em que, inclusive, haveria reavaliação de eventuais reduções de desconto implementados conforme o disposto no decreto 90.22 de 2017, garantindo-se ainda a repercussão tarifária que observe o efeito médio máximo de 10%. Porém, os critérios são atendidos somente pelo processo tarifário de 2018. acrescentou a SGT que o decreto 90.22 de 2017, cujo trecho transcreve-se a seguir, é claro, quanto à alteração da regra de redução de desconto nas tarifas de suprimento, utilizando o marco temporal do processo tarifário da permissionária, a revisão tarifária de sua supridora, como divisor de águas para a aplicação das regras. Então, antes do marco, adota-se a redução à razão de 25% ao ano, como ocorreu no caso de 2017. E, após o marco, é definida, então, a subvenção tarifária com base na densidade de carga e eventuais descontos que ainda permaneçam. São reduzidos, então, considerando o limite e o efeito médio. Concluindo, senhores diretores, em que, pese reconhecer a acentuada a elevação das tarifas da CERCUS, o momento para consideração da subvenção por baixa densidade de carga é o atual processo tarifário da permissionária. E, também, nesse momento, se altera a regra de redução de desconto, não havendo qualquer compensação ou ajuste de processos anteriores a serem efetuados em razão da limitação imposta pela legislação. Passo ao dispositivo, com apoio nessa fundamentação de que consta no processo 48.500.00.13.63.2018.195, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Edificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Segipe, a CERCUS, a vigorar a partir de 29 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,51%, sendo 34,14% para os conectados em alta tensão e 8,94% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição. Fixar o valor das cotas da CDE e do ProInfa. Homologar o valor mensal da CDE que deve ser pago pela CCE de R$ 57.378,03 para fazer frente à política pública. Não, perdão. Esse aqui é para custear os descontos retirados da estuda tarifária. O R$ 67.277,75 é o que é para compensar a densidade de carga reduzida dessa cooperativa. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Segipe, limitada, CERCUS, a vigorar a partir de 29 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,51%, sendo de 34,14 para os conectados em alta tensão e 8,94 para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da CERCUS pela supridora Energiza Sergipe, fixar o valor das cotas anuais do CDE e Proinfa, homologar o valor mensal de recosto da CDE de 57.388,13, a ser repassado pela CCEE, a CERCUS, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, homologar o valor mensal de recosto da CDE, de 67.276,75 centavos, também a ser repassado pela CCE a CERCUS, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa.